Olá, tudo bem? E bora crochetar? Mais uma coisinha bem bonitinha. Então, olha só o modelo que eu achei na internet, muito, muito lindo, tá? E eu vou passar pra vocês como fazer o barrado. Infelizmente, né, não tem o gráfico completo, tá? Mas o que eu tenho, eu vou postar aí pra vocês. Música Então, a saia é feita pelo cos, tá? Com pontos altos normal, ok? E logo vocês vão fazer ponto V simples, tá bom? E depois essa parte do barradinho, que vai o motivo, aí eu vou passar pra vocês o motivo primeiro, como emendar, depois eu faço essa parte de baixo, tá bom? Eu vou na sequência, ok? A linha que vocês podem estar utilizando, se vocês forem fazer o tamanho M, no caso, né, como modelo aí, ela utilizou agulha de 2 milímetros, tá? E então, vocês compram uma linha compatível com agulha de 2 milímetros. Não adianta me perguntar, porque eu não sei, né? Linha do Brasil, eu tô totalmente desatualizada. Então, é só ir lá no armarinho e perguntar uma linha que seja compatível com agulha de 2 milímetros, ok? Pra essa amostra, eu fiz com agulha de 1,75, tá? 1,75, com a lace wire, essa cor é a rosa havaiana, ela tem 20 gramas, 80 metros e agulha compatível com 1 milímetro a 1,75, tá? E eu sempre uso essa linha com agulha de 1,75, ela fica perfeito. Olha só, os pontos não ficam largos, tá? Ela fica bem jeitosa, tá? Esse motivo é quatro carreiras. Se você quiser começar com oito correntinhas, tudo bem. Mas eu não achei legal, porque o buraco vai ficar um pouco maior. Então, eu fiz assim, ó. Fiz com um laço mágico, tá? Fica bem mais fácil, ok? Aqui eu vou fazer o meu nozinho, uma correntinha, tá? E aqui eu vou fazer um ponto baixo e vou colocar aqui um marcador, ok? Pra não perder aqui o primeiro ponto, tá bom? E aqui eu vou preencher com 16 pontos baixos. Então, quando eu tiver aqui 16 pontos baixos, eu venho mostrar pra vocês. Então, aqui eu vou tirar meu marcador, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto, 2 correntinhas de espaço. No seguinte, um ponto alto, 2 correntinhas de espaço. Aqui no seguinte, um ponto alto, 2 correntinhas. E assim eu vou até dar a volta. Então, chegando aqui, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, tá? Eu vou entrar aqui nesse espaço, faço um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto, tá? Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, eu vou fazer um leque de três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, e nesse mesmo lugar, mais três pontos altos. Aqui dois e três. E eu vou repetir, no próximo espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, o leque, tá? Então, vou fazer três pontos altos, três correntinhas, e três pontos altos. Um, dois, dois, três. No espaço, um ponto baixo. No próximo espaço, o leque, tá? Então, aqui, para terminar, aqui onde eu iniciei, eu vou fazer aqui um ponto alto, dois, três pontos altos, tá? Aí, aqui, eu faço uma correntinha, aqui, na terceira correntinha, eu faço meio ponto alto, aqui. Ok? Aí, eu começo daqui, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto, e novamente, mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, mais um, dois, e três pontos altos, tá? Uma, duas, três correntinhas, E aqui, nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui no próximo, eu faço aqui o meu leque de três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e três pontos altos, tá? E agora, é só repetir, três correntinhas, um ponto baixo, no próximo leque. Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu faço o leque novamente, tá bom? E essa daqui é a última carreira. Agora, eu vou passar pra vocês como emendar. Então, aqui eu já fiz quatro, tá? Eu vou fazer mais um aqui, ok? E vou emendar, tá? Então, eu vou colocar assim. Aqui é o direito da peça, e aqui é o avesso, avesso para baixo, tá? Deixar assim pra vocês verem certinho, ok? Então, aqui eu estou no cantinho, tá? Então, eu vou fazer mais duas correntinhas, eu vou pegar aqui por baixo, no cantinho, e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, eu volto aqui no mesmo espaço, pra terminar o cantinho, fazendo três pontos altos. Ok? Uma correntinha, aqui nesse espaço, onde tem três correntinhas, eu venho aqui, e faço um ponto baixo. Uma correntinha, eu venho aqui no próximo leque, um ponto baixo. Uma correntinha, aqui no espaço, um ponto baixo. Uma correntinha, e venho aqui no próximo leque, fazendo três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, aqui, no leque de trás, um ponto baixo. Duas correntinhas, aqui eu termino, com três pontos altos, pra fazer o cantinho aqui. Ok? Uma, duas, três correntinhas, aqui, no próximo leque, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu termino, na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. E assim eu termino, essa parte aqui do leque. Tá? Quer dizer, do motivo. Termino o motivo. Aqui é só puxar, tá bom? E aqui você pode esconder o fiozinho. Tá? Vai ficar assim, ó. Tá bom?